Olá a todos! Olá a todos! Nesta semana, eu e o meu irmão, o João, fomos convidados para fazer o Momento Dentro. E a frase desta semana é muito simples. A esperança é o que nos move. E para representarmos um pouco esta frase, trouxemos aqui dois amigos, não é, João? Sim! Então, vamos lá chamar os nossos amigos. Ok! Esta é a Maria e este é o Tomás. São dois grandes amigos do jardim de infância, que brincam-se todos os dias os dois juntos, não é? É, é verdade. Mas, agora é por causa do coronavírus, o recreio está dividindo em duas partes. E eles nem sempre podem brincar no escorrega, outras vezes não podem brincar no comboio. E eles ficam muito tristes por isso. O Tomás também te contou isso, João? Sim! É verdade. Mas, sabes o que é que a Maria me contou? O quê? Que tens para isso que o coronavírus passe para poder brincar com os seus amigos. E o Tomás, disse-te alguma coisa, João? Diz-me! O que é que ele gostava? Muito bem cá com os seus amigos, gostava de passar para os lados, mas não pode, mas continua feliz. É verdade. E a Maria, sabes o que é que ela me disse quando chegou a casa no dia do jardim de infância? Ela disse-me. Ela disse-me que queria que o recreio não fosse dividido e ficasse só um e que pudesse brincar com os seus amigos, todos juntos, normalmente. Não é, João? É. Mas, no final disto tudo, há uma mensagem que quisemos passar, não foi? Foi. E que mensagem foi essa? Sabes-me dizer, João? Ah, sim. Então, que mensagem foi? O Tomás disse-me um dia, quando veio do jardim de infância, que eu gostava muito que tivesse, sabe o quê? Gostavas de brincar com os seus amigos, todos juntos, todos reunidos, do feio a brincar. É verdade. Por isso, a mensagem que nós tivemos de passar é que temos de ser todos cuidadosos, mas não vamos deixar de brincar. Temos de ser cuidadosos ao mesmo tempo, mas também temos de brincar. Temos de ser crianças, temos de rir, de brincar com os nossos amigos. Mas, ao mesmo tempo, temos de ser cuidadosos. Essa foi a mensagem que quisemos passar esta semana, não foi? Sim, não foi. Sim, foi. Então vá. Adeus. Adeus. Beijinhos. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto